Boa tarde, sim, estou recuperado da lesão já, estou à disposição do professor aí, se ele optar por mim, estou pronto para ajudar, né? Fiquei de fora quatro jogos aí, não pude ajudar meus companheiros de cama, mas fora de campo eu estava torcendo com eles, e graças a Deus já estou de volta para poder ajudar eles. Como foram os treinamentos nesse período que você ficou de fora, como você está fisicamente também para entrar como titular, já não sejam difíceis contra a equipe de dominação? Estou bem, né? Graças a Deus, né? Fiz um trabalho à parte com o Marcelo, com o Felipe, lá da fisioterapia, depois eu fiz a parte física com o Luiz, e agora estou pronto, né? Se o professor optar por mim começar jogando no segundo tempo, estou pronto para ajudar a equipe do Botafogo. Bom, Marquinhos, até te fiz essa pergunta no início do campeonato. Camisa 9, cobrança de gols, não é jeito, você com camisa 9 acho que passou por isso na sua carreira inteira. E o Botafogo está precisando de vitória, o Botafogo está precisando fazer gols, e, obviamente, a torcida deposita muita confiança no Marcão. Como que você vê isso agora, que você tem só a metade dos jogos para cumprir e para se tornar o artilheiro do Botafogo no campeonato? É uma cobrança boa, né? Estou pronto, preparado, onde eu passei foi assim, sempre tive cobrança, camisa 9, tenho que fazer gol, e aqui não vai ser diferente, né? O objetivo aqui é de ajudar meus companheiros dentro de campo e fazendo gol, né? Onde eu passei, eu fui artilheiro, fui bastante gol, e aqui o meu objetivo é fazer gol e ajudar o Botafogo. Lógico que eu sozinho não vou conseguir nada, né? Com a ajuda dos meus companheiros aí, brigando de campo, lutando, me dando assistência, os gols vão ser naturalmente, e vai ser bom para mim, é importante o Botafogo vencer. Marquinhos, a entrada ali, o Botafogo, um pouco estilo de jogo, né? O jogador mais móvel, o ataque pelo França, estava fazendo uma função com camisa 9, e deve cair para as pontas jogando na lateral. Como fica o Botafogo? Você tem treinado a disposição com você atuando ali? Como tem sido os treinamentos, já que a gente não está podendo acompanhar de perto esses treinamentos? Então, cara, essa é a opção do treinador, né? Ele nem falou sobre começar jogando, só voltar no banco, então, eu ainda não posso te falar sobre isso aí, né? Mas a escalação que ele definir, quem começar jogando, eu sei que vai fazer o melhor para o Botafogo, né? Sei que eu estou à disposição, cheio de vontade de jogar, cheio de vontade de estar ajudando, quero fazer o primeiro gol com a camisa do Botafogo, com medo de muito, e eu estou, fala de mim agora, eu estou bastante feliz aqui, concentrado, motivado, por esse jogo de sexto, que vai ser um jogo difícil, eu estou aqui pronto para ajudar, agora, esquema tático, escalação, só o professor que pode te responder isso. Você falou que esquema tático, você é com o professor, mas no caso do Diego Pitucas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, se o Marcon entrar direto na vaga do Diego ali, você não tem que ficar muito exposta, mas terá um ataque rápido ali com o Francis, o Wesley e até o Marcon ali, você entrar para a vaga. Então, o Pitucas é um jogador que faz falta, né? Um jogador que vem fazendo um bom campeonato aí, mas, infelizmente, no futebol tem isso, né? E eu não sei o que é que vai acontecer, né? O que o professor vai botar, como é que vai ser, mas quem ele colocar ali vai estar preparado para ajudar e dar conta do recado. Mas dá para jogar nesse esquema? Dá, dá, dá sim. Acho que a gente vinha jogando o segundo jogo aqui, que eu machuquei o Itavaí e o França no ataque, né? E a gente venceu o jogo, né? Mas acho que o professor está estudando aí direitinho aí, o que ele fizer é o melhor para o grupo, o melhor para o Botafogo. Ainda pegando esse gancho da pergunta do colega, essa ausência do Pitucas também pode surgir dois meias. No caso aí, a entrada do Bernardo ao lado do próprio Rafael Passos, até mesmo a possibilidade do Pitinho, que também é outro meio, dois meias, facilita um pouco mais a vida do nove, que joga mais centralizado como você, como o Pivô, ou você acha que só um meia também é suficiente? Isso na visão do Marcão. Dois meias é bom, né? Facilita a gente ali na frente ali, um meia também é bom. Mas isso aí eu não posso falar nada, quem é que vai jogar. A dor de cabeça é boa para o professor Mocci, né? Ele que vai definir se é dois meias, se é um meia. Eu estou aqui para ajudar, fazendo o trabalho e se for dois meias ou um meias, quem vai decidir é ele. Eu estou só pronto para ajudar. Bota a sua conclusão, tudo curado, 100%. O Marcão está bem confiante para esse jogo? Ah, graças a Deus, né, cara? Estou 100% já. Estou voando aí, trabalhei bem durante a semana aí, para poder na sexta-feira, como eu falei, né? Estou com vontade de ajudar, com vontade de jogar, com vontade de fazer meu primeiro gol com a camisa do Botafogo. Eu não vejo a hora já, queria que o jogo fosse hoje já. Para mim, para poder ajudar a equipe do Botafogo e fazer o que você faz melhor, que é fazer gol, né? Para dar alegria a sua torcida aí.